Olá pessoal, que maravilha, hein bicho? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Emílio Fórum e esse é o primeiro Batalha de Clipes, bicho. E como que vai funcionar isso? Não pula porque essa parte é importante pra você entender o jogo. Antes disso, eu descobri essa semana que o YouTube não está entregando os novos shorts, os novos vídeos aqui do canal para os inscritos. Então eu peço que você pelo menos ative o sininho aí da sua inscrição pra não perder mais, certo? Na Batalha de Clipes, obviamente, a gente vai colocar dois clips pra se disputar entre eles e um vai sair o vencedor. Mas qual que vai ser o critério? Eu vou trazer algumas informações, alguns detalhes a respeito dos clips, inspirações, locais de gravação, reações, recepção do público. E você vai comentar depois de ver o vídeo qual que você prefere aí embaixo, qual que merece ser o vencedor. Eu vou contabilizar os comentários, inclusive os mais interessantes, os mais legais, os mais bem redigidos que trazem aí informações legais. Eu vou mostrar na introdução da próxima etapa do Batalha de Clipes, bicho. Então capricha no seu comentário. E assim, o mais votado, o mais comentado aí, vai ser o vencedor. E ele vai pra próxima chave, onde ele vai disputar com o vencedor do próximo Batalha de Clipes. Muito simples, muito fácil, na verdade. Se tiver dúvida, comenta aí. Pra iniciar a treta, bicho, eu escolhi os clássicos, né? Beat It vs. Billy Jane, os dois videoclipes que foram ali gravados, lançados praticamente na mesma época. E depois de assistir o vídeo, como eu falei, você menciona aí nos comentários qual deve vencer, certo? Então bora lá! Beat It! Beat It Jane! Ideia! Vamos começar por Billy Jane, né? Billy Jane saiu antes do single de Beat It, tendo ali o primeiro videoclipe do álbum Thriller. O Michael escalou o diretor Steve Barron por ter gostado do trabalho dele, quando ele dirigiu o videoclipe Don't You Want Me, da banda Human League. Ele gostou ali dos cortes, da direção. Você pode ver que inclusive lembra um pouco o Billy Jane, quando você assiste esse videoclipe. O Steve Barron trouxe a Michael a ideia do toque de Midas, que na verdade ele estava aguardando pra outro artista. Mas ele propôs pro Michael, o Michael gostou, e eles adotaram no videoclipe. Que é aquela ideia de tudo que o Michael encosta ali, se ilumina, vira ouro. Em fevereiro de 1983, o clipe foi gravado em Hollywood, nos estúdios Hanmar. O Michael desde o início queria implementar ali uma sessão, uma parte de dança no clipe. Que fugia um pouco da estética, da trama que o videoclipe oferecia. Então ele sugeriu ao Steve Barron que naquela parte que ele está passando em frente à loja ali, que tem os manequins, que eles ganhassem vida e começassem a dançar com ele. Porém, isso não aconteceu porque a CBS se recusou a desembolsar ali um valor a mais pra fazer esse trecho acontecer. Agora falando de Billets, ele tinha a tarefa de ser a sequência do álbum Strida, né? Já que ele saiu depois do videoclipe de Billie Jean. Desta vez o Michael escalou o diretor Bob G. Rout. E segundo o Michael, havia trabalhado num comercial do McDonald's que havia agradado bastante o Michael. Porém, não é o que o próprio Bob G. Rout menciona, né? O que ele se lembra da época. Diferente do Michael, ele diz que na verdade o Michael lhe chamou por conta de um esporte, de um comercial que ele havia gravado. Ele não menciona para que marca foi, né? Mas ele diz que a história do comercial é que era um casal de velhinhos cegos que estavam ali em meio a uma grande população branca que estavam abandonando uma cidade, uma região, por conta da diversificação de raça que aconteceu na região. Só que em vez dos velhinhos fugirem, eles resolvem dar uma festa ali para as crianças que ficaram na região. O Michael, segundo o Bob G. Rout, gostou dessa ideia aí e o chamou para dirigir Beat It. Quando o coreógrafo Michael Peters entrou no projeto, ficou claro que eles estavam pretendendo fazer uma grande coreografia em grupo no videoclipe, né? Algo que o Michael já pretendia fazer em Billie Jean e não conseguiu. E como você pode ver aqui em cima no nosso Tudo Sobre Beat It, muitos mencionam que o videoclipe foi inspirado no filme clássico Amor, Sublime e Amor, de 1961, onde tem umas batalhas de gangues ali, umas lutas ali de criminosos. Porém, embora é claro que traga forte semelhança ali nas cenas, o próprio diretor Bob Giraldy disse em 2009 que isso não é verdade, que na verdade o videoclipe foi inspirado na sua própria vivência enquanto criança em Nova Jersey. Segundo o Michael, a letra da música era tão auto-explicativa que foi muito fácil imaginar o videoclipe. Assim, o clipe foi filmado ali na região barra pesdada de Los Angeles, Skid Row, em vários locais ali do bairro. Trama. A trama de Billie Jean é um tanto aberta a interpretação ali, até porque ela não leva ao pé da letra, a letra literalmente, da canção, né? Ela toma umas liberdades ali criativas, algumas fantasias, que o Michael e o Steve Barron adotaram no videoclipe. Eu vou dar um breve resumo do pico pra não ficar muito longo. Na letra, o Michael canta sobre a garota chamada Billie Jean, que ele teve uma noitada ali com ela, né? Ela ficou grávida e ela acabou tendo um bebê que ela diz que o Michael é o pai. E o Michael se defende com unhas e dentes disso, porém na letra de Billie Jean dá pra perceber que ele tem uma certa dúvida. Ele não sabe ao certo se realmente a garota está mentindo. No clipe, o Michael é aparentemente um mágico ali, né? Que acende tudo que toca por onde ele passa, enquanto é perseguido por um paparazzi barra detetive, né? Um paparazzi ali que está disfarçado, porém as vestimentas dele lembram bastante os detetives da ficção, que tenta fotografar o Michael em vários momentos ali. Porém o Michael, além de sumir do nada na frente dele, ele também não sai na fotografia revelada. Sempre ali a fotografia está vazia, sem ninguém. A pedido do Michael, o diretor abriu um espaço ali em que ele pudesse dançar no videoclipe e tivesse um corte ali na trama. E isso se deu ali enquanto o Michael está naquela longa estrada, né? Do lado de um outdoor em que tem duas meninas, uma delas sendo a Billie Jean. E ele executa seus passos ali, em que o diretor Steve Barrow inclusive divide ali em três trechos, que ficou bem bacana. No fim, o Michael sobe uma escada de um hotel ali, né? Em direção ao quarto dessa garota e deita ao lado dela. Só que quando o fotógrafo sobe a escada para tirar a foto dele, novamente ele some, ele não sai na fotografia. E a vizinha que havia chamado a polícia acaba prendendo esse detetive, esse paparazzo aí, por conta de, obviamente, estar tirando foto de uma garota dormindo ali dentro do seu quarto de hotel. No fim, as luzes da calçada ali continuam se iluminando, né? Como se o Michael estivesse indo embora ali, invisível. E também tem algo curioso, que tem um pedaço de pano que o Michael usa, inclusive no início, para ilustrar ali o sapato. Só que esse pedaço de pano, ele se transforma em um filhote de tigre. Tanto nessa vez, quanto no final, quando o fotógrafo derruba ali no chão esse pedaço de pano enquanto está sendo preso. E, novamente, o pedacinho de pano vira um filhotinho de tigre. Já em Beard, a ideia da letra é bem mais pé no chão e sem muita fantasia ali em volta. O Michael aparentemente mora na periferia ali, no local, inclusive, que eles gravaram, no Skid Row. Em um local ali muito frequentado por gangues, que sofrem com violência de gangues e tal. Inclusive, essa cena que ele está na cama, cantando e tal, dá a entender que ele está em casa. E ele acaba indo se dirigir para o encontro das duas gangues que vão se enfrentar ali. Então, assim como ele sugere na letra, ele impede que as duas gangues briguem, né? Que as duas gangues lutem. E acaba que os criminosos ali viram dançarinos, né? E acabam ali se envolvendo na coreografia do Michael. Exatamente respeitando ali o que a letra diz, né? Cai fora, não adianta brigar, não vale a pena. Lembrando que muitos dos dançarinos ali, embora tenham muitos dançarinos profissionais, muitos deles ali são membros de gangues de verdade, bicho. Os Bloods e os Crips, que inclusive eram rivais na vida real. E muitas vezes ali quase deu problema ali no set de filmagem. Lançamento. A novata emissora MTV, na época, né? Se recusou a passar Billie Jean na sua grade de programação, por conta que a programação, segundo eles, era mais voltada para o New Wave, para o rock. Eles achavam que Black Music, como eles rotulavam na época, não se enquadrava com a emissora. Walter Jettnikoff, o presidente da CBS, da gravadora na época, ameaçou a MTV dizendo que, além de retirar todo o catálogo de seus artistas do canal, ainda iria expor publicamente que eles estavam sendo racistas com o cantor negro, que estava fazendo um sucesso enorme nas paradas e eles estavam se recusando a exibir o videoclipe. A MTV cedeu e o videoclipe estreou na grade em 10 de março de 1983, se tornando um dos primeiros videoclipes da história com o protagonista negro a ser exibido com tanta frequência. Dias depois, muitas crianças passaram a se fantasiar, a se vestir parecido com o Michael Jackson nesse videoclipe, com a gravatinha borboleta e tudo mais. Embora, mais pra frente, esse figurino de Billie Jean ia ser ofuscado, substituído pela jaqueta brilhante, mocassim, a luva e o chapéu que ele usou ali na performance do programa de TV Montau 25. Já o videoclipe de Billie Jean estreou na MTV em 31 de março de 1983, poucas semanas depois de Billie Jean, e foi também um fenômeno. Novamente, a jaqueta de zíper que o Michael usou se tornou uma febre entre a criançada ali dos Estados Unidos. Muita gente era visto dançando, né, breakdance ali nas ruas, que era muito popular também na década de 80, com essa jaquetinha aí do Michael Jackson. Então é isso, pessoal. Eu passei aí todos os detalhes ali pertinentes aos videoclipes Billie e Billie Jean. E agora, qual que é o seu favorito? Qual que você acha que merece ir para a próxima etapa? Baseando isso aí no critério que eu falei. Direção, trama, ideia, inspiração, enfim. Quer saber mais sobre Billie? Tem aqui tudo sobre Billie, que a gente postou recentemente aí um remake do nosso vídeo antigo. E também tem o Tudo Sobre Billie Jean, que você pode assistir. É um vídeo antigo, mas está bem legal, bem recheado de informações, certo? Deixa o seu like, se inscreva, e a gente vai se ver no próximo vídeo. Se você ativar o sininho, eu tenho certeza que sim, na verdade, irmãozinho. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Daniel Jackson. Fui! Tchau, tchau! Obrigado.